É mais um dia que não passa É mais um dia que aparece Como uma flechada de dois gumes Batendo sempre na parede do meu lar A cada chão que me sacode Como poeira cristalina em pleno carnaval No chão da poteose Eu me levanto pra pegar o meu lugar Tô me guardando só pra isso Como quem espera o carnaval Voltando no deserto do sorriso Nessa porta-bandeira Gira no mundo tão parado Como se o movimento fosse perto De uma faca de dois gumes Parado o chão, parado o céu dentro do mar Eu dou um passo mais em frente Na direção da luz do sol A multidão se estende É muita gente dentro do mesmo lugar Mas hoje eu vi o paraíso No meio da cidade linda Um grande espelho pro sorriso Dessa porta-bandeira A porta-bandeira Não pense em ninguém Quando está voltando Nasci para o bem A porta-bandeira Não pense em ninguém Não pense em ninguém Quando está voltando Nasci para o bem Deus salve a porta-bandeira Deus salve Deus salve a porta-bandeira Deus salve Ah, 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 ah É mais um dia que não passa É mais um dia que aparece Como uma flechada de dois gumes Batendo sempre na parede do meu lar A cada chão que me sacote E como poeira cristalina Em pleno carnaval No chão da ponteose Eu me levanto pra pegar o meu lugar Tô me guardando só pra isso Como quem espera o carnaval Voltando no deserto do sorriso Essa porta-bandeira A porta-bandeira Não pense em ninguém Quando está voltando Nasci para o bem A porta-bandeira Não pense em ninguém Quando está voltando Nasce para o bem Deus salve a porta-bandeira Deus salve a Deus salve a porta-bandeira Deus salve a